E aí? Caio, uma questão aqui ó Jesus é Deus? Essa é a pergunta, o nome de cada pessoa Caio, essa questão influencia meu olhar e minha vida Não consigo ter fé e me entregar a esse Jesus que você prega Porque no meu íntimo, essa dúvida me consome Pois no evangelho se vê partes que Jesus não se coloca como Deus Ele diz que o filho é menor que o pai Ele diz escatologicamente que ele não sabe nem o dia nem a hora Mostrando não ser onisciente, assim não sendo Deus Parece um ser divino, evoluído, mas não Deus Ele diz Deus meu, Deus meu Eu podia me poupar, porque disso tudo eu sei antes dele nascer Que eu estou estudando a Bíblia e conheço tudo isso O que é que eu vá agregando? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Eu acho que é que eu vá agregando coisas em relação a isso sobre a impotência daquele que Sim, claro Que sendo Deus, não julgou como usurpação e ser igual a Deus Antes a si mesmo se humilhou e reconhecido em figura humana Tomando a forma de ser, foi obediente até a morte E morte de cruz E foi homem em absoluta plenitude como homem Absolutamente homem Por isso nele tudo que há no homem está presente E nele tudo que há em Deus está presente Porque até a onisciência de Deus Não é feita como manifestação divina De propaganda dele mesmo Se Deus fosse propagandista dos seus atributos Nós não teríamos um céu de estrela Nós teríamos uma escritura universal Com tudo dito adiante Ele é angustiado com isso Ele fala, sou formado em filosofia e sou meio contaminado por todas essas dúvidas e racionalidades Não, não são racionalidades, são falta de racionalidade São racionalismos Irracionais Porque a primeira coisa que a razão... Você acha que falta escritura para ele? O cara é formado em filosofia? Mas aí, ele é racionalista, ele não é racional Ele é só um filósofo Racionalista Todo filósofo se prende a sistemas Ele quer que as coisas se fechem num sistema É igual a todo teólogo É a teologia sistemática? É, não precisa Tem filosofia dogmática Como tem teologia sistemática Ah, sim, sim Então não vou misturar as coisas Ele está me entendendo Eu estou falando com ele Tá Então, por aí É idêntica à filosofia Toda filosofia é uma... Toda teologia é uma filosofia E praticamente toda filosofia é uma teologia também Até quando nega a Deus Mas não consegue evitar Pelo menos a negação de Deus De tão absoluto que é o problema de Deus Para qualquer filosofia Só que a filosofia, como ao invés de ser racional Ela é racionalista Ela quer fechar uma explicação de Deus Ou, no mínimo, chegar ao encurralamento Quanto à constatação de que Deus é Deus Embora ela não consiga explicar Mas ela quer, pelo menos, explicar o seu encurralamento Pela lógica em relação a Deus E assim provar a existência de Deus Pelo seu lógico encurralamento Pelo menos, quando alguém pensa na filosofia É até aí que conseguem ir E daí não passam O que é muito básico Como esses dias aí Faz uma semana que eu estou recebendo Esse post que já está me enchendo o saco Do Michio Caco O físico que eu conheço Desde que o cabelo dele não era branco Ele ainda tinha cara de menino E dizendo que ele chegou à conclusão E tem provas e evidências da existência de Deus Aí os caras ficam me mandando Isso, olha só, Caião Que legal, Caião Eu digo, eles me leem e não me entendem Eu não creio que Deus exista Eu creio que Deus é O Deus do Michio Caco que existe Para mim é o Deus que não é Porque se alguém disser que isso aqui é A evidência da existência de Deus Essa coisa aqui já não é para mim Porque um Deus que se evidencia por uma coisa Não é Deus Eu encontro nas coisas criadas O testemunho que me apavora Quanto à realidade insofismável De que por tanta complexidade magnífica Indizível, impensável e sublime Isso dá testemunho da realidade transcendente Daquele que é Para além do que existe Mas não é uma evidência de Deus Uma evidência de Deus É evidência de um Deus que existe Um Deus que existe não é Deus Porque o que existe acontece O que acontece já não é Deus Deus é aquele que sendo não acontece Deus é o não acontecido Sim, sim A filosofia que é o Deus acontecido Acontecido Acontecido, é? É Esse encurralamento é isso Aí o cara fica nesses logicismos Nesses logicismos bobos Cara, Deus é absurdo Deus é inviável Deus não é possível Você não está entendendo que Deus não é possível? Você quer que Deus seja possível? Possível sou eu Possível você Deus não é possível O Deus possível não é Deus Ah Mas no dia que você filosofar bem Você vai me entender O Deus que é possível não é Deus Por isso Não é possível Provar Deus em Cristo Nem Cristo em Deus Só é possível Ficar aturdido com esse fato Isso é possível Ficar louco Com essa constatação Inexplicável Indizível Incomunicável Louca Como Paulo diz Em 1 Coríntios Louca É uma constatação E é uma síntese Inadmissível Pros gregos Filósofos É loucura Pros judeus É um escândalo E você Quer ser O solucionador Da síntese Meu amigo Só se você virar Deus encarnado Aí você vai saber como é Se você Conseguir ser O segundo Gênito De Deus Jesus é Jesus é unigênito Você vira o segundo Gênito Aí vai ficar tudo explicado Como é que pode ser Deus em Cristo Porque isso que você não entendeu Até hoje A sua mente Não é só filosófica Apenas filosófica Mas é também Só religiosa Porque você fica lidando Com letras Quando é que Jesus Lidou com letras Você vai no evangelho De Marcos Que é o evangelho Onde Jesus diz Quando dizem Tu és o filho de Deus Ele diz Tu dizes Tira-se meio da reta Até o final Lá no final Ele chega Pede a paciência Em Marcos mesmo E diz Diante do Sinédrio Pois é isso mesmo Eu sou E vocês vão ver Descendo na cabeça De vocês Leia por inteiro O de Marcos Seria o mais problemático Intermine lá em Marcos Para você ver Como ele chuta o balde No final E você nem entende O espírito Do que se diz Ele não veio fazer Propaganda de si mesmo Ele não grita Sua voz na praça Ele não fica dizendo Quem ele é Demônio diz Quem ele é Ele diz Cala a boca Você não enxerga Nada disso Porque fica vendo Palavrinhas Montando uma sistemática De negação Como um filosofinho Filosofozinho De mosquito Vamos parar com isso É cansativo demais Mano Pensa que você Desiste de pensar Sabe Quando o cara Acha que vai Alcançar Deus Pelo pensamento É porque ele ainda Está burro demais Na hora que O pensamento Da gente Se volta Sobre o poder Do pensamento E você enxerga A finitude Da sua capacidade Pensante Aí você Deixa de pensar E você passa A ser pensado Por Deus Pela fé Aí você Entra num estado Onde Não é a lógica Que opera É a conexão Absurdas Absurdas Coisas que não Existem Praticamente E cada vez mais Você mergulha E vai entrando Em paralelismos E paralelismos De uma complexidade De existência Extraordinária Que transcende A sua capacidade Então apenas Me diga uma coisa Para concluir Se você conseguir Me definir Aqui Com 50 palavras Qual o significado Da teoria Quântica E da relação Dela Com a teoria Das cordas Aí a gente Continua a conversar Sobre filosofia Porque se você Não puder Nem falar sobre isso Desista da filosofia A única coisa Que eu lhe recomendo Sinceramente É o seguinte Vire Indiana Jones Na Last Crusade E tenha coragem De todo homem Simples De botar o pé Porque Deus Vai te mostrar o chão Porque mano Você só sofre Da presunção Da inteligência E está tomado Por pouca inteligência Porque a pouca Inteligência Incha O pouco saber Incha Mas o muito amar É que nos edifica Pouco saber Muito pouco Logicismos tolos Não deu pra perceber Que ou você Bota o pé no nada Porque a gente Está falando Do infinito Do transcendente Do absurdo Do incompreensível Do impossível Você quer ter Uma relação Possível Com o impossível Se enxergue Mano A porta É uma só Ou você Entra Pela mesma Que eu entrei E não sou burro Ou fique de fora Porque eu na minha Burrice Chame como quiser Decidi há muitos Anos atrás Botar o meu pé É simplesmente Pela fé E quando eu Botei Eu fui possuído Por um prisma Que vê E eu não consigo Te explicar Porque excede O meu próprio entender O que eu No meu coração Discirno E não é por falta De joguinhos Bíblicos De palavra De mostrar Que como Em João Ele falou Tantas outras Coisas E em Lucas E em Mateus E como a Ressurreição Atestou isso E como Os apóstolos Assim não tiveram Tal dúvida Não, eu não quero Falar de nada disso Porque é só Cansativo Sabe Pense primeiro Que você não conseguiu Pensar E você já vai ser Salvo da primeira Armadilha Depois volta aqui Que a gente conversa Tchau